Muitas vezes passo por problemas Muitas vezes sofro frustrações Mas não me aflijo com este dilema A gente sempre passa por provações A debuta que eu chorar O mal no anjo vem recolher E a Deus ele vai apresentar E o Senhor logo vai responder Deus me vê quando a alegria em mim se vai Deus me vê quando o sol se põe a dar de cair Minha noite vira dia Se eu clamar com o ousadinho Deus me dá alegria de viver Cada conta que eu, cada conta que eu chorar O mal no anjo vem recolher E a Deus ele vai apresentar E o Senhor logo vai responder Deus me vê, Deus me vê Deus me vê, Deus me vê Eu falo com o pai Eu falo com o pai Sobre minhas amarguras Sobre o quanto a noite é escura Sei que é difícil Ser mais bem como um vício Mas nada é impossível O meu Deus é invencível Antes que amanheça buscarei Antes que amanheça aclamarei No silêncio da madrugada Sinto minha alma restaurada Antes que amanheça aclamarei Eu aclamarei Eu aclamarei Eu aclamarei Pois a resposta virá A alegria virá A vitória A vitória A vitória A vitória A vida 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 Ao amanhecer.